O número de linhas de celular com tecnologia 4G chegou a 22,6 milhões em todo o Brasil, de acordo com o levantamento do final de 2015. Em um ano, a tecnologia cresceu 290%, com a ativação de 16,8 milhões de novos acessos. A pesquisa da Associação Brasileira de Telecomunicações, a Telebrasil, mostra ainda que a cobertura do 4G também cresceu e já está disponível em 410 municípios, que concentram mais da metade da população brasileira. No período de um ano, o número de municípios com 4G cresceu 203%. De Brasília, Paola de Hort.